Bom pessoal, muito bom dia, estamos aqui para mais um programa Prosa Rural O tema hoje é formação de pastagens Como formar uma boa pastagem? Quais são os requisitos, quais são os passos para se formar uma boa pastagem? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, mestrado e doutorado em zootecnia E você é meu convidado para essa aula sobre formação de pastagem Pessoal, em relação a formação de pastagem, existe no Brasil hoje em torno de 170 milhões de hectares de pastos Sendo 56% disso pastagens artificiais Ou seja, nós temos em torno de 92,5 milhões de hectares de pastagens cultivadas no Brasil E estima-se que em torno de 7 a 10 milhões de hectares de pastagem sejam renovados todos os anos Então isso é um ponto alarmante Porque a pastagem é perene Se você planta uma pastagem de forma adequada Se você segue todos os passos, o pasto é perene Ele não precisa ser renovado Se você faz uma má formação de pastagem Você vai ter que renovar esse pasto a cada 5 anos Porque esse pasto vai se degradar Então a formação de pastagem, o plantio, a formação da pastagem É fundamental para que essa pastagem seja viável A utilização dela por 10, 20, 30 anos Porque o pasto é perene O pasto é uma cultura perene Então não haveria necessidade de se reformar pastos Essa quantidade de pastos De 7 a 10 milhões de hectares de pastos por ano Isso ocorre principalmente por erros na formação do pasto Na formação da pastagem Então quais são os passos para uma boa formação de pastagem? Primeiro, amostragem de solo O primeiro passo para você formar uma pastagem É fazer a amostra de solo Você tem que conhecer a fertilidade do seu solo Tem que conhecer Se seu solo precisa Se há necessidade de fazer uma calagem Se há necessidade de fazer a correção Se há necessidade de fazer uma gessagem Qual a quantidade de adubação fosfatada que eu vou utilizar Então a amostra do solo é o ponto de partida Você precisa conhecer a fertilidade do seu solo Ok? A amostra de solo Você precisa conhecer a fertilidade do seu solo Para fazer uma recomendação correta de calagem e adubação A amostragem de solo, pessoal Ela tem que ter um princípio Ou seja, o princípio da área homogênea Você vai coletar a amostra de solo Sempre proveniente do mesmo tipo de solo Solo com a mesma cor, com a mesma textura, com a mesma topografia Com a mesma vegetação Não coletar de áreas superiores a 20 hectares Ou seja, se você tem um morro Você vai pegar uma amostra do topo do morro Uma amostra da meia encosta E uma amostra da baixada Você vai dividir o topo do morro em sub-áreas O topo do morro, você vai pegar uma análise Você vai fazer uma análise do topo do morro Uma análise da meia encosta E uma análise da sua baixada Você não pode pegar uma amostra de solo Para toda essa área Você tem que dividir em áreas Em sub-áreas Ok? Você vai tirar uma amostra representativa O que é isso? Você vai coletar em torno de 20 sub-amostras Para poder compor uma amostra composta Então você vai pegar, por exemplo, o topo do morro Você vai formar uma pastagem com 50 hectares Você vai coletar 20 sub-amostras em zig-zag Você vai percorrer o topo do morro em zig-zag E pegar 20 sub-amostras 20 é o mínimo 20 sub-amostras em zig-zag Dessas 20 sub-amostras Você vai tirar uma amostra composta De 500 gramas de terra E enviar para o laboratório Ok? Sendo que o laboratório só vai usar 150 gramas Mais as 500 gramas que você tirou É uma parte aí como Você use... Eles vão usar como reserva aí Então a amostra tem que ser representativa Você tem que tirar uma amostra de solo E ela tem que ser representativa Então por isso 20... Você vai coletar amostra de 20 pontos No seu pasto Você vai percorrer essa área em zig-zag E vai tirar uma amostra composta De 500 gramas Ok? E vai enviar para o laboratório Você pode coletar essa amostra Com um trado rusca Com um trado calador Com um trado caneca Com um trado tipo holandês Com um pá Com um enxadão De forma que você faça de forma correta 20 sub-amostras É o mínimo Para cada área Que você vai fazer Ok? Alguns procedimentos para análise de solo Limpar bem a cobertura morta Sobre o solo Você não pode levar aquela matéria orgânica Que está em cima do solo Junto com o solo É a amostra do solo Se você levar a matéria orgânica Que está em cima Você vai mascarar a sua análise Então limpar a cobertura morta Sobre o solo Não coletar em recipiente sujo Para não haver contaminação Desse solo Nem enviar em sacos sujos Para o laboratório Use um saco limpo Um saco novo Certo? E não envie solo úmido Também Não envie solo úmido Para o laboratório Solo seco Vale ressaltar Não retirar a amostra Não retirar amostras próximas a cupinzeiros Formigueiros Trilhas de bois Sombra de árvores Sombra de árvores Cerca Malhador de gado Não retirar amostras próximas a esterco A estradas Corredores Área de lazer De bovinos Não retirar a amostra de solo Próxima a essas áreas Porque vai mascarar Você não pode tirar uma análise de solo Próxima De um local que os animais ficam Cheio de matéria orgânica Cheio de fezes de bovino Você vai mascarar Sua análise de solo Então não tirar a amostra de solo Próxima a esses locais Cupinzeiros Formigueiros Trilhas Sombra de árvores Cerca Malhador Onde tem muito esterco Onde tem estrada Onde tem corredor Nas áreas de lazer Para não mascarar Sua análise de solo Você pode tirar inicialmente Você pode fazer inicialmente Uma amostra de solo Nas profundidades de 0 a 20 cm De profundidade Análise química Física E de matéria orgânica Uma análise completa De solo Ok E pode fazer também Uma amostra de solo Mais profunda 20 a 40 cm De profundidade Para ver se há a necessidade De realizar uma gessagem Ou seja Uma necessidade de corrigir Os teores de alumínio Nas profundidades mais baixas Certo Quando você faz uma gessagem Você carrega o alumínio O gesso Se combina Se combina com o alumínio E carrega esse alumínio Para as camadas mais profundas Do solo Isso faz com que as raízes Cresçam mais Então Talvez seja interessante Fazer uma amostra de solo Também Nas profundidades de 20 a 40 cm Para ver se há necessidade De corrigir esse alumínio Nas camadas mais profundas Do solo Então a análise de 20 a 40 cm Ela tem como objetivo A avaliação da ocorrência De barreiras químicas Com uma baixa concentração De cálcio no solo E a presença de alumínio Em níveis tóxicos Fazendo uma gessagem Você vai eliminar Esse alumínio E as raízes vão crescer mais Em maiores profundidades Se tem raiz mais profunda Eu vou ter maior absorção de água Vou ter maior absorção de nutrientes Ok? O ideal é coletar a análise de solo 6 meses antes do plantio Para dar tempo Para você se organizar Para você comprar os adubos Para você comprar os corretivos Para você se organizar O ideal é coletar 6 meses antes do plantio Você precisa programar A formação da pastagem Não esqueça aquilo que eu falei no começo Em torno de 7 a 10 milhões De hectares de pastagem São renovados a cada ano Isso principalmente devido A má formação das pastagens O cara forma mal o pasto O pasto se degrada rapidamente Ele precisa formar de novo E forma de forma errada de novo O pasto se degrada de novo E fica nesse ciclo vicioso aí O cara formando o pasto A cada 5 anos Porque o pasto se degradou E o pasto é para durar 30 anos 20 anos Então o ideal é coletar a amostra de solo 6 meses antes do plantio Como é que vai ser a ficha de análise? Então você vai fazer uma fichinha E você vai colar na análise do solo Com o nome do proprietário Com o nome da fazenda O endereço da fazenda O número da amostra E a área correspondente E o tipo de análise O tipo de análise que você vai fazer Análise básica Ela inclui matéria orgânica pH, hidrogênio Alumínio, fósforo, resina, potássio, cálcio e magnésio Você pode fazer uma análise Uma análise básica Mais enxofre e micronutrientes A análise do solo está em torno de 20 reais 25 reais Então pode ser uma análise básica Mais micro Escolha da espécie forrageira Outro ponto fundamental É a escolha da espécie forrageira A escolha da espécie forrageira Ela é fundamental A espécie forrageira deve ser adaptada Ao clima e ao solo da região Ela deve ser adaptada A sua topografia Não, ela deve ser adaptada A topografia do terreno Ela deve ser adaptada A drenagem do terreno Ou seja Você vai plantar No topo do morro Você não vai plantar um capim elefante No topo do morro Você tem que plantar uma forrageira Que feche bem Você não vai plantar um capim colonião No topo do morro Você tem que plantar Uma espécie forrageira Que feche bem Você não vai plantar Você não vai plantar um colonião Em uma área Muito alagada Ela não vai aguentar Então a espécie forrageira Ela deve ser adaptada Ao clima e ao solo da região Você não vai plantar um capim búfio Em uma região que chove Chove muito 200 Chove de 2 a 3 mil milímetros por ano O capim búfio É para a região semiárida Você vai plantar o capim búfio Em uma região semiárida Que chove 600 milímetros por ano Então a espécie forrageira Deve ser adaptada ao clima e ao solo da região Você não vai plantar um capim Você não vai plantar um capim Mombasa Um solo de baixa fertilidade Os pânicos Precisam ser plantados em solo de alta fertilidade Então a espécie forrageira Deve ser adaptada ao clima e ao solo da região A topografia do terreno Se for topo de morro Uma planta que feche bem Uma braquiária Um tifton Um sínodon A drenagem do terreno Se for um terreno alagado Tem que ser uma planta Que tolere bem Ao solo encharcado Uma braquiária de brejo Pode ser um bengo Pode ser um pangola Pode ser um tangola Pode ser uma braquiária ou midícula Resistência a pragas e doenças Nós estamos tendo um problema muito sério Aqui no Pará De cigarrinha de pastagem Então você tem que plantar Se tem muita cigarrinha de pastagem Na sua área Você precisa plantar Uma espécie forrageira Que seja resistente A cigarrinha de pastagem Então resistência A pragas e doenças da região O sistema de produção Você não vai plantar Por exemplo Uma braquiária Se eu quero colocar Dez uá por hectare Se eu quero colocar Dez uá por hectare Que eu quero adubar intensivamente Que eu quero irrigar Eu preciso plantar Eu preciso plantar um pânico Um tanzânio Um bombaço Um capim elefante Eu preciso plantar um pânico Ou um capim elefante Porque esse capim elefante Não é pânico Então pessoal O sistema de produção também manda O sistema de produção intensivo Eu tenho que utilizar Uma planta forrageira Que responda melhor O sistema extensivo Eu uso uma planta forrageira Que tem uma resposta A adubação menor E a finalidade E a finalidade É pra quê? Pra pastejo Pra feno Pra silagem Pra gado de corte Pra gado de leite Se for pra corte Pra silagem Você vai plantar um capim elefante Se for pra feno Você vai plantar um sínodon Um tifton Você vai plantar um coste-crois Se for pra pastejo Pode ser tudo Pode ser pânico Pode ser sínodon Pode ser braquiária Pode ser o que for Escolha a espécie forrageira É fundamental Preparo do solo Etapa fundamental também Na boa formação de pastagem Iniciar o preparo do solo Em torno de 60 a 90 dias Antes do plantio Para que haja tempo Para a decomposição Da matéria orgânica do solo Quando você faz O preparo do solo Aquela matéria orgânica Vai fermentar E a fermentação Da matéria orgânica Pode interferir na germinação Então se você Por exemplo Você faz o preparo do solo E já joga a semente Você pode perder Sua semente toda Porque a matéria orgânica Vai fermentar E vai interferir na germinação Então iniciar Em torno de 60 a 90 dias Antes do plantio Para que haja tempo Da decomposição Da matéria orgânica do solo Porque a fermentação Da matéria orgânica Incorporada ao solo Pode interferir na germinação Da semente Então iniciar o preparo do solo De 60 a 90 dias Antes do plantio A fermentação Da matéria orgânica Ela demanda muito Nitrogênio do solo Ok? E isso pode comprometer A semeadura Quando o intervalo de operações Quando o intervalo de operações Não for adequado Ok? Então é importante ter O intervalo entre as operações Também Um período de 30 dias Entre a incorporação De matéria orgânica E a semeadura Pode ser suficiente Tá? Então iniciar Em torno de 60 a 90 dias Antes do plantio Para que haja tempo Também do calcário Reagir com o solo Porque se você precisar Fazer uma calagem Você vai fazer a calagem Junto com o preparo do solo Porque você vai fazer A incorporação do calcário Com o arado Ok? Então tem que ter tempo Desse calcário Reagir com o solo O objetivo do preparo do solo Além de incorporar O calcário Além de decompor A matéria orgânica Também é eliminar Plantas invasoras E a vegetação anterior Então você tinha lá Um pasto de braquiária Um pasto de braquiária Degradado Você quer plantar um pânico Então você vai fazer Um preparo do solo Para destruir aquela braquiária Então ele serve Para eliminar As plantas invasoras E a vegetação anterior Que estava ali Outro objetivo Do preparo do solo É criar condições Favoráveis para germinação Favorecer o contato Da semente com o solo E facilitar as operações De plantio Ok? Seria passar com a plantadeira Seria distribuir o adubo E criar E finalmente Criar condições favoráveis Para o crescimento E o desenvolvimento Da planta forrageira Os objetivos do solo Também são Descompactar o solo Solos muito compactados Não permite a infiltração De água no solo Ok? Então Quando você faz O preparo do solo Correto Você vai descompactar o solo Permitindo a infiltração Da água da chuva E o maior crescimento De raízes Ok? Então também O objetivo do preparo Do solo Seria descompactar o solo Isso vai permitir Que a água Infiltre mais no solo E um maior crescimento De raízes Gente Quanto mais raiz A planta forrageira Tiver Muito melhor Quanto mais raiz Maior área Para absorver Os nutrientes Do solo E a água O objetivo do preparo Do solo Também É incorporar Calcário Matéria orgânica E fertilizantes No solo Ok? Preparo do solo Começar 60 a 90 dias Antes Do plantio Ok? Se eu quero começar 60 dias Antes do plantio Faça Uma aração 60 dias Antes do plantio Ou Uma aração Seria o mais recomendado Ou uma grade Aradora Pesada 60 dias Antes do plantio Ok? Duas grades Duas grades Niveladoras O plantio É realizado Após a segunda Grade Niveladora Preparo do solo Simples Uma oração Ou uma gradagem Pesada 60 dias Antes do plantio Duas gradagens Com grade Niveladora E o plantio Da semente Logo após A segunda Grade Niveladora O objetivo Da aração Ou da grade Aradora Pesada Seria eliminar As plantas Daninhas A aração Realizada 60 dias Antes do plantio Ou a grade Aradora 60 dias Antes do plantio O objetivo Seria eliminar As plantas Daninhas Controlar A infestação De plantas Daninhas Porque quando Você faz a aração Você acaba Invertendo A lei Do solo A lei Do solo Enterra Você acaba Enterrando A semente De plantas Daninhas Você inverte O solo Enterrando Aquele banco De semente Que estava Na superfície Do solo Então diminui O banco De sementes Na camada Superficial Do solo O objetivo O objetivo Da aração Também seria Incorporar Corretivos Como calcário E incorporar A matéria orgânica Ao solo Então a aração Inverte a leva Do solo Enterrando Semente De plantas Daninhas Isso vai Diminuir O banco De semente Vai diminuir A infestação De plantas Invasoras Ok Então a aração Inverte a leva Do solo Dificultando A rebrota De plantas Daninhas Então depois Você vai fazer Depois que você Fizer a aração Você vai fazer A primeira grade Enveladora A primeira grade Enveladora Será realizada Após a emergência Das plantas Daninhas Começou a emergir As plantas Daninhas Você faz A primeira grade Enveladora A função É destruir Os torrões Deixados Pelo arado Ou pela grade Aradora E você vai Combater O rebrote De plantas Daninhas A segunda grade Enveladora Vai ser realizada Antes do plantio Ok Função Diminuir Os torrões E nivelar O solo Facilitando A distribuição De sementes E adubo Permitindo Uma maior Aderência De sementes Com o solo Ok Uma segunda opção De análise De solo Seria Uma grade Aradora Uma aração E uma segunda Grade Aradora E uma grade Niveladora Logo em seguida Você vai Realizar o plantio Então a segunda opção Seria Passar uma grade Aradora Fazer uma Aração Passar uma segunda Grade Aradora Uma grade Niveladora E fazer o plantio A primeira grade Aradora Será realizada 60 dias Antes do plantio A função Seria Cortar Torceiras E outros Obstáculos Para facilitar A aração Por exemplo Você tem um passo Lá de Andropógono Você meter Nessa grade Aradora 60 dias Antes do plantio Você vai destruir Aquelas torceiras Aquelas torceiras Velhas E aqueles Tocos De antropógono Então A função Dessa primeira Grade Aradora 60 dias Antes do plantio Seria cortar Torceiras E outros Obstáculos Para facilitar A aração Para permitir Uma melhor Operação De aração Então Essa primeira Grade Aradora Ela aumenta O rendimento Operacional Do arado E corta Uma camada De 15 cm Do solo Aumentando A eficiência Do arado Tá Então A primeira Grade Aradora A função Dela É cortar Torceiras E melhorar O rendimento Da aração Ok Logo após A primeira Grade Aradora Você vai fazer A aração Do solo Certo A aração Você vai Você vai passar O arado Numa profundidade De 25 a 35 cm De profundidade A função Do arado É inverter A leva Do solo Certo E enterrar A semente De planta Daninha Reduzindo Assim A rebrota Dessas plantas Então Depois Da primeira Grade Aradora Você vai Passar Uma aração Vai fazer Uma aração Vai cortar O solo Em torno De 25 A 35 cm De profundidade Invertendo A leiva Do solo Enterrando Semente De plantas Daninhas Reduzindo A rebrota Dessas plantas Daninhas Você vai Enterrar O banco De semente Depois Você vai Fazer Uma segunda Grade Aradora Essa segunda Grade Aradora Vai ser Após A emergência Das plantas Daninhas Ok Função Seria O que Destruir Os torrões Deixados Pelo Arado Você vai Combater Também A rebrota De plantas Daninhas E facilitando Assim A distribuição Também De outros Insumos Antes Do plantio Você vai Fazer Uma grade Niveladora Função Da grade Niveladora Diminuir Os torrões E nivelar O solo O próprio nome Já diz Grade Niveladora Facilitando A distribuição De sementes E adubo E permitindo A maior Aderência Da semente Com o solo Ok Sempre lembrar Que as operações De preparo Do solo Elas devem Ser realizadas Perpendicularmente Ao declive Nunca arar Morra cima E morra baixo Você vai facilitar A erosão Então ser Perpendicular Ao Seu declive Então nunca Arar Morra cima E nem Morra baixo Para reduzir Os riscos De erosão Se o seu pasto Se você vai Formar pastagens Em áreas Com muito declive Faça uma curva De nível Para você Prevenir A Enxurrada Que vai dar Uma erosão Pessoal Tem mais uma opção Que seria O uso exclusivo De grade aradora No preparo Do solo Você vai ter Um menor custo Operacional Você vai ter Um maior rendimento Operacional Você vai ter Um preparo Do solo Mais rápido Vamos usar Basicamente A grade aradora No preparo Do solo Você vai ter Como desvantagem O preparo Do solo Um pouco Menos profundo Não vai incorporar O calcário Em maiores Profundidades Você vai ter Uma inversão Insuficiente Da leiva Do solo E uma menor Eficácia No controle De plantas invasoras Você vai ter Um custo Menor Usando Sua grade aradora Só que O seu preparo Do solo Vai ficar Vamos dizer Assim Um pouco Deficiente Em relação Ao uso Do arado Ok Aqui um trabalho Mostrando Um trabalho De pesquisa Está mostrando Que a produção De matéria seca Em quilo Por hectare Quando se usou Grade arado Mais duas grades Foi maior Quando você usou Só a grade O preparo Do solo É mais bem feito Então O preparo Do solo Mais bem feito Você vai ter Um custo Um pouco maior Mas lembre-se Que essa pastagem Ela vai durar 20, 30 anos A pastagem é perene Não é para ficar Formando pasto A cada ano A cada 5 anos Então Como você está Formando um pasto Que vai durar Se você formar Bem ele Ele vai durar 20, 30 anos Então compensa Investir um pouco mais Na formação Desse pasto Para que ele possa Durar mais também Ok Vamos lá Correção do solo Calagem Importantíssima A calagem Ela é fundamental Para corrigir A acidez do solo Neutralizar O alumínio Que é tóxico Para as plantas O alumínio Impede o crescimento De raízes Então a distribuição Do calcário Ela deve ser parcelada Metade do calcário Deve ser distribuído Antes da aração Você vai distribuir O calcário Metade dele Se a análise Do solo Deu lá Você precisa Você vai fazer Você precisa Colocar 2 toneladas De calcário Por hectare Você vai distribuir 1 tonelada Antes da aração E 1 tonelada Depois da aração Certo? Para poder incorporar Melhor esse calcário Com o solo Então a distribuição De calcário Deve ser parcelada Metade da dose Antes da aração E outra metade Depois da aração Ou seja Antes da gradagem Então metade Antes da aração E outra metade Você vai distribuir Você vai distribuir Depois da aração Antes da Sua primeira Gradagem Isso para que? Para melhor a incorporação Do calcário No solo A distribuição Do calcário Deve ser realizada Em torno de 60 A 90 dias Antes do plantio Está aí O motivo De você fazer O preparo do solo Em torno de 60 A 90 dias Antes do plantio Eu preciso distribuir O calcário 60 A 90 dias Antes do plantio E eu preciso incorporar E eu preciso incorporar Esse calcário Ou com a grade Aradora Ou com o arado Ok? Então está aí O motivo De eu realizar O preparo do solo 60 A 90 dias Antes do plantio Porque eu preciso Eu preciso distribuir Esse calcário 60 A 90 dias Antes do plantio Para que esse calcário Possa reagir Com o solo E neutralizar O alumínio Que é tocos Para a planta A adubação A adubação De formação Geralmente você Faz uma fosfatagem Um superfosfato Simples Superfosfato Triplo MAP Ou qualquer outra Fonte de fósforo Certo? E o fósforo Deve ser Incorporado Com a grade Niveladora Porque o fósforo Ele é pouco Móvel no solo Então o fósforo Tem que estar Perto da raiz Então Você tem que incorporar O fósforo Porque ele é pouco Móvel no solo E a raiz Quanto mais perto Da raiz ele estiver Melhor O ideal é até Você colocar o fósforo Você fazer a adubação Fosfatada Junto com a semente A adubação Fosfatada Com a semente Não tem problema Ok? Então é importante Fazer a correção Dos níveis de fósforo Dos solos brasileiros Dos solos brasileiros São pobres em fósforo Importante Fazer a correção De fósforo A adubação De cobertura Você vai utilizar Nitrogênio e potássio De acordo Com a análise Do solo De acordo Com o seu nível De produtividade Vai fazer a adubação De cobertura Quando as plantas Estiverem em torno De 25 a 30 cm De altura Aí sim Fez a correção Do solo Fez o preparo Do solo Chegou o momento De você fazer A semeadura Você vai plantar Aquisição de semente Pessoal Deve ser feita Até o mês de agosto Porque os preços Estão mais baratos Você vai plantar Você vai comprar Semente Bem na época Que todos Estão comprando semente Setembro Outubro Novembro Não Compre até agosto As vendas Estão baixas Os preços Estão mais baratos Estoca a semente E planta Então deve ser feita Até o mês de agosto O preço do insumo É mais barato Se planeja E compra a semente Pessoal Comprar semente De firmas idôneas São sementes livres De excesso de terra Livres de semente De planta invasora Livres de semente De outras espécies Forrageiras De ovos de pragas Como cigarrinha Então compre semente De firmas idôneas Com alto valor cultural Não vai comprar Não vai comprar De sementeiro Fulano de tal Tem semente boa Mas só tem terra Só tem toco Só tem ovo De planta Só tem semente De outras plantas Tem semente De plantas daninhas E a semente É um dos insumos Mais barato Que tem Para você formar A pastagem Então Você vai comprar Semente de baixa qualidade Primeiro Você vai estar Comprando terra Toco Segundo Você vai estar Colocando No seu pasto Semente de outras Plantas invasoras E de outras De outras espécies Forrageiras E o outro Você pode estar Comprando sementes Contaminadas Com ovos De praga Cigarrinha Então Invista em semente De boa qualidade Compra semente Firmas e donas Com alto valor cultural Então Aquisição de semente Com base no valor cultural Valor cultural É igual A porcentagem de pureza Versus A porcentagem de germinação Quanto mais pura a semente E quanto maior o poder de germinação Maior vai ser o valor cultural Então Se uma semente Por exemplo Tem 32% De valor cultural Ela tem 80% De pureza E 40% De germinação Certo? O valor cultural Ele corresponde A quantidade De sementes puras Viáveis Existentes No lote de sementes Tá? Então Uma semente Com valor cultural Uma semente Com valor cultural De 32% Isso quer dizer Que naquele saco De semente De 100kg 32kg São de sementes Puras viáveis Sementes puras Que vão germinar Ok? Isso quer dizer Isso quer dizer Valor cultural Ou seja Um saco de semente Com valor cultural Que a gente chama de VC De 40% Isso quer dizer Que existe em torno de 40% De sementes viáveis Que germinarão Ou seja Um saco de 10kg 4kg São sementes viáveis Que germinarão Os outros 6kg São sementes inviáveis Ou terra Ou palha Ok? Então quanto maior O valor cultural Melhor Cuidado com o armazenamento De semente A validade da semente É em torno De 10 meses Armazenar os sacos Em locais Com baixa umidade Não encostar o saco Na parede Manter o saco Sobre o estado de madeira Estrado de Nunca armazenar Em saco plástico Ok? Cuidado com o armazenamento De semente A validade de 10 meses Então comprou Observa isso Épo de semeadura Quando você vai semear Quando as condições De temperatura E umidade Foram ideais Geralmente na época Das chuvas Na época das águas Após as primeiras chuvas Isso varia aí Entre novembro e janeiro Ok? As braquiárias Devem ser enterradas A uma profundidade De 2 centímetros 2 centímetros Que são sementes maiores Então podem ser enterradas A uma profundidade Um pouco maior Os pânicos Andropólicetária Que são sementes menores Enterrar a 1 centímetro Os métodos de plantio Esse plantio pode ser alanço Pode ser plantio em linha Pode ser plantio aéreo Pode ser plantio manual Então os métodos de plantio Pode ser alanço Pode ser linha Pode ser aéreo Pode ser manual Alanço Quais são as vantagens? Tem um maior rendimento Do plantio Uma boa distribuição De semente Um método rápido Então você pode Distribuir alanço Com aquelas esparramadeiras De calcário Aquelas máquinas tipo Vicon Você vai ter um rendimento Você vai ter uma boa distribuição Você pode utilizar Distribuidoras de calcário Para fazer distribuição De semente São fáceis de regular A principal desvantagem Do sistema alanço É a maior quantidade De semente Que você vai gastar E a necessidade De um equipamento Para compactar Essas sementes depois E você pode ter problemas Com o vento Já batendo um vento muito forte Você está jogando A semente alanço Ela pode ser que não caia Naquele raio ali As desvantagens Do sistema alanço Em superfície A semente tem pouco contato Com o solo E ficam sujeitos A dessecação Em climas quentes Depois você tem que fazer Uma compactação Com rolo compactador Para que a semente Seja incorporada Com o solo Então O sistema alanço Com compactação Já é melhor Você esparrama a semente Usa um rolo compactador Para que a semente Tenha um contato maior Com o solo Então alanço Com compactação Você já joga a semente No solo Passa um rolo compactador Para promover O maior contato Da semente com o solo Criando condições favoráveis Para germinação Ok? Pode plantar Com o uso De plantadeiras As sementes São incorporadas Durante o plantio Dispensa O uso do rolo Dispensa O uso do rolo Para fazer A sua compactação Permite também A grande vantagem Da Quando você usa A plantadeira É que permite Colocar o adubo Próximo a semente Você gasta menos sementes A desvantagem É que exige Solo bem nivelado A regulação Do equipamento É um pouco mais difícil Tá? Quantos quilos De semente Eu devo usar Por hectare Que a gente chama De taxa de semeadura É uma formulazinha Que você usa A taxa de semeadura É igual Quilo de semente Quilo de semente Pura viável Por hectare Vezes 100 Dividido pelo valor Cultural da semente É... Vou dar um exemplo Aqui Por exemplo Eu quero plantar O braquiária brisanta Cultivar marandu É... Eu comprei Um lote de semente Com valor cultural De 40% Quantos quilos De semente Eu tenho que colocar Por hectare Olha só É... Se eu for Se eu for Se eu olhar Na minha tabela A taxa mínima De semeadura De sementes puras Viáveis Quilos por hectare Pra braquiária brisanta É 2,8 quilos Se eu pegar 2,8 Dividir por 40 Que é o valor cultural Vezes 100 Eu tenho a quantidade De 7 quilos De semente por hectare Eu posso adicionar 40% a mais Com margem De segurança Ok? Controle de...